olá meus amigos tudo bom? hoje eu vou mostrar pra vocês quebrando a castanha se você for ver no outro vídeo lá eu juntando a castanha hoje eu estou saindo aqui do meu acampamento aí eu vou mostrar pra vocês quebrando a castanha tá? vamos lá aqui é o paneiro que a gente carrega a castanha pegar a canoa aqui que é pra nós ir e nós estamos saindo aqui ó e vamos lá aqui no unter Vamos lá. Aqui nós estamos chegando um pouco no final e nós vamos cobrar a caixinha. Aqui a gente vai sair, vamos subir aqui. Chegando lá eu vou mostrar para vocês quebrando. Vamos lá. Chegando aqui na Roma de Castanha. Vou mostrar para vocês agora. Quebrando. Aqui. Vou juntar aqui. Vou mostrar para vocês aqui quebrando. Aqui. Aqui. As tanques. Aqui. Vendo aqui. Vendo aqui. Vendo aqui. Vendo aqui. Vendo aqui. Vendo. Vendo ali. Vendo lá. Vamos 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 lá. no castanho e espero que vocês tenham gostado se tinha gostado desse seu like e se inscreva no meu canal até o próximo vídeo beleza